Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e esse é mais um In Memoriam no canal do Observatório da TV aqui no YouTube e também na sua plataforma digital de áudio preferida, se você procurar lá pelos nossos conteúdos, o grupo Observatório, nós estamos lá. Nesta segunda-feira, dia 21, o Canal Viva estreia mais uma reprise, porque ele já reprisou a novela, mais uma reprise da novela A Viagem, de Ivani Ribeiro, escrita também com a colaboração de Solange Castro Neves, que foi ao ar pela primeira vez na TV Globo em 1994. Trata-se de uma segunda versão da novela da TV Tupi, que a autora escreveu entre 1975 e 1976. E nesses 26 anos, quase 27, que separam a exibição original do remake de A Viagem da TV Globo e essa nova apresentação agora pelo Canal Viva, que vai ser já a 94, 97, 2006, 2014, a quinta exibição da novela na TV, fora as da original da Tupi, muitos atores da novela, quase 20 deles, já faleceram, infelizmente. O In Memoriam relembra esses atores nesse episódio dessa semana. Antes de nós começarmos aqui a listar os atores já falecidos de A Viagem, eu peço a você, como peço sempre, que se inscreva aqui no nosso canal, se você não tiver feito isso ainda, já somos aí 21.400, 21.500 inscritos. Agradeço a todos sempre e, se você não fez isso ainda, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando nós trouxermos novos vídeos aqui no canal. A novela, como eu disse, foi exibida em 1994 e, no ano seguinte, 1995, o elenco teve a sua primeira perda e de uma figura muito jovem ainda. Eu falo da atriz Cris Pitch, que tinha só 25 anos quando faleceu, em 1995, e na novela Vive a Bárbara, que é do Núcleo dos Jovens, ligada ali à banda do Zeca, que é o Irving São Paulo. A atriz, embora muito jovem, ela faleceu por conta de uma coisa que, em geral, vitima pessoas de mais idade, um infarte. Ela sofreu um infarte que, infelizmente, tirou a sua vida aos 25 anos. Cris Pitch. E, em 2001, já depois de uma primeira reprise que a novela teve, em 1997, no Vale a Pena Ver de Novo, aos 60 anos de idade, em 2001, faleceu o ator Cláudio Manberti, que interpreta o personagem Geraldão na história, um dos pensionistas da dona Sininha, que é a Nair Belo, né? Cláudio Manberti, irmão de Sérgio Manberti, do qual nós falamos aqui recentemente no Vale a Pena. Se você não viu, vale a pena ver, com o perdão do trocadilho. Cláudio Manberti é um ator que fez muitos filmes e fez diversos trabalhos na televisão também. Nem sempre novelas ou minisséries inteiras, né? Mas participou de muita coisa. Fez o Castelo Rá-Tim-Bum com o seu irmão, né? Ele era o avô do Nino. Fez o Sorriso do Lagarto. Fez muitos e muitos trabalhos, né? E, aos 60 anos, ele faleceu, em 2001, após um quadro de septicemia, que é uma infecção bacteriana no sangue, né? Salvo engano meu, que acabou se espalhando pelo corpo dele, né? E, infelizmente, tirou a sua vida, né? Cláudio Manberti, que é o dono daquela lanchonete no qual trabalha o Sérgio Malandro, no filme com a Xuxa, o Lua de Cristal, né? Se a memória não me trai. Em 2002, aos 81 anos, faleceu a atriz Yara Cortes, que, em A Viagem, viveu a Dona Maroca, mãe da Diná, a protagonista, que é a Cristiane Torlone, né? E mãe de outros personagens também, mãe da Estela, a Lucinha Lins, mãe do Raul, do Miguel Falabella, e mãe do Alexandre, o Guilherme Fontes, né? E é uma atriz que deixou muita saudade, né? Fez muitas novelas em papéis bastante memoráveis, né? Dona Xepa, História de Amor, O Casarão, foi a delegada em O Bem Amado, na série, né? A delegada Chica. E uma insuficiência respiratória tirou a vida de Yara Cortes aos 81 anos, em 2002, né? Aos 41 anos, em 2006, depois de um quadro de pancreatite, quem, infelizmente, nos deixou foi Irving São Paulo, que eu citei há pouco, vivia o Zeca, né? Um músico, irmão da Lisa, Andréa Beltrão, e filho do seu agenor, John Herbert, né? Era um ator ainda bastante jovem, como eu disse, só 41 anos, né? Irmão de outro ator, o Ilia São Paulo, né? E fez muitas novelas de destaque, né? Ao longo da sua curta carreira e curta vida, né? Final Feliz, Champagne, Torre de Babel, né? Mulheres de Areia, o remake, né? Em 1993, uma ausência também sentida, né? Na época do falecimento do Irving, inclusive, a novela estava em mais uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo, ou havia acabado de terminar essa reprise, né? Em 2008, aliás, em 2007, quem nos deixou aos 75 anos foi Nair Belo, a dona Sininha, né? Ela ficou internada bastante tempo no hospital, teve um quadro de pneumonia que se agravou e depois, por falência múltipla dos órgãos, infelizmente, perdeu a vida, né? Nair Belo, que marcou presença em programas de humor, como Zorra Total, Escolinha do Golias, O Bronco, também na Band, não é? E em outras novelas, Perigosas Peruas, Olhar e os Lírios do Campo, João Brasileiro, Luga Uga, Cubanacan, Enfim, uma saudade muito grande também nessa lista do In Memoriam de hoje. Agora sim, em 2008, nós tivemos duas perdas do elenco de A Viagem, duas mulheres, duas atrizes. Aos 61 anos, depois de insuficiência respiratória e de problemas com câncer de fígado, faleceu Tânia Scherr, que na novela viveu a dona Josefa, mãe de Theo, o Maurício Matar, né? Tânia Scherr, que na ocasião já tinha mais de 30 anos de carreira, quase 40, inclusive, embora só tivesse 61 anos quando faleceu, Tânia Scherr participou de novelas como A Próxima Atração, O Homem Que Deve Morrer, Guerra dos Sexos, fez a minissérie Anos Dourados, é a mãe do urubu, Toma Turgo Ferreira, né? Enfim, Tânia Scherr, um dos seus últimos trabalhos, além de A Viagem, foi a novela A Próxima Vítima, uma participação com uma mãe de Diego, personagem do Marcos Frota. E a outra perda feminina, aos 60 anos, em 2008, foi a da atriz Maria Alves, que vive a Francisca na novela, né? Maria Alves foi vítima de câncer, e teve um papel de grande destaque numa novela fora da TV Globo, embora tenha feito muitas lá, né? Felicidade, Baila Comigo, entre tantas outras. A própria A Viagem, claro, né? Mas, eu me lembro, sempre que eu falo em Maria Alves, eu me lembro de uma personagem chamada Iracema, que ela fazia da novela Louca Paixão, da Record, um amor do passado do seu Miguel, que era o Gracindo Júnior, que inclusive era pai da sua filha, uma moça muito bonita, a Amanda Viviane Porto, né? Iracema havia ido presa, havia sido condenada à prisão e estava presa na novela, porque havia matado um marido violento que a maltratava, né? E que, supostamente, era o pai da Amanda, até ser revelado que, na verdade, ela era filha do Miguel. Maria Alves, uma grande atriz, também deixou saudade. Em 2009, tivemos a perda, aos 57 anos de idade, devido a um câncer no pulmão, da atriz Mara Manzan, que interpreta na novela A Viagem, uma das pensionistas também, da dona Sininha, a Edneia, né? Mara Manzan, quando faleceu, havia acabado de participar de duas novelas que ela precisou se ausentar no decorrer desses trabalhos, justamente por causa dos seus problemas de saúde, né? Duas Caras, entre 2007 e 2008, e Caminho das Índias, nesse mesmo ano de 2009, né? Ela precisou se ausentar e, em Duas Caras, foi substituída, temporariamente, pela Fafi Siqueira, uma personagem equivalente, né? Que fazia suas vezes. E, em Caminho das Índias, pela Thaís Garaípe, né? Salvo engano da minha parte. Mara Manzan, também é uma ausência sentida, né? Participou de outras novelas, como Salsa e Merengue, O Clone, e a segunda versão de Pecado Capital, né? Em O Clone, ficou eternizada com seu bordão. Cada mergulho é um flash, no papel de Odete. Em 2011, duas perdas, agora femininas. Aliás, masculinas. Femininas foram as anteriores, né? Aos 81 anos, faleceu John Herbert, que eu citei há pouco, Agenor, pai de Zeca e de Lisa, um homem um pouco rude, que escolhia trabalho para fazer e acabava não fazendo trabalho nenhum, né? Na verdade, ele queria uma boa vida. Inclusive, se envolve romanticamente com a dona Fátima, que é a Lolita Rodrigues, de olho não só nela, como também num salão de beleza que ela possuía, né? No seu pequeno negócio ali. O seu Agenor é um dos muitos personagens da carreira desse ator, que participou de diversas produções em cinema, também como diretor, inclusive, e na televisão, né? Foi astro do pioneiro A Lodossura, com Eva Vilma, sua esposa por mais de 20 anos, né? E fez muitas novelas, O Profeta, Gaivotas, Aritana, Água Viva, Plumas e Paetês, Que Rei Sou Eu, enfim, né? John Herbert, aos 81 anos, faleceu em 2011, e nesse mesmo ano, aos 75 anos, John Herbert faleceu por conta de enfisema pulmonar, e aos 75 anos, nesse mesmo ano de 2011, por conta de um AVC, depois de cerca de um mês internado, quem morreu foi Nildo Parente, que, ao contrário desses outros atores todos que fazem a novela toda, ou quase, eu quis citar aqui nesse In Memoriam, porque o personagem do Nildo Parente aparece muito pouco em A Viagem, né? Só no primeiro capítulo. É o Valdomiro, o contador que flagra Alexandre roubando o cofre da empresa e o Alexandre se desespera, acaba matando o homem, né? Eu resolvi falar no Nildo Parente e não vou falar de outros atores que fazem só participações breves na história, como Carlos Croéber, Cláudio Correia e Castro, enfim, porque esse personagem do Nildo Parente é muito importante para a história, né? Ele deflagra toda uma série de acontecimentos quando morre, né? Quando é assassinado pelo Alexandre. Nildo Parente participou de muitos trabalhos, na série Tamanho Família, na TV Manchete, novelas de Gilberto Braga, como Paraíso Tropical, né? E, enfim, uma série de personagens na televisão. Aos 75 anos de idade, em 2011, ele faleceu. Em 2013, mais duas perdas. A de Cláudio Cavalcante, aos 73 anos, por um choque cardiogênico, né? Depois de uma internação para fazer uma cirurgia. Ele que na novela vive o doutor Alberto, um conforto espiritual para as almas tumultuadas dessa novela, né? Um médico, amigo de todos, bom caráter, bom coração, né? Uma figura que realmente acalma a alma, os sentimentos daquelas pessoas que são tão prejudicadas por influências maléficas que recaem sobre elas, né? No decorrer da história. Cláudio Cavalcante é um ator muito saudoso que teve uma carreira vitoriosa em diversas novelas de sucesso. Irmãos Coragem, Pai Herói, Véu de Noiva, O Feijão e o Sonho, Lua Cheia de Amor, Rainha da Sucata, uma participação como um delegado na reta final, né? Água Viva, Transas e Caretas, Rock Santeiro, enfim, né? E, além dele, em 2013, também faleceu aos 59 anos de idade vítima de um AVC a atriz Rejane Goulart, que chegou a ser Miss Brasil, né? E na novela interpreta a Júlia, primeira esposa de Otávio, papel do Antônio Fagundes, que já é falecida e que ele reencontra depois que também falece no enredo da história, né? Em 2018, faleceu aos 84 anos de câncer, nos primeiros dias do ano, o ator Henrique César, que interpreta na novela o seu Duarte, patrão do seu Tibério, que é o Ari Fontoura, e patrão da Estela, que é a Lucinha Lins, né? Seu Duarte, um dos papéis que Henrique César desempenhou em muitas novelas e em várias emissoras, né? Fez novelas no SBT, como Vida Roubada, fez novelas na TV Tupi, como O Machão, salvo o engano meu, O Machão, né? Fez novelas na TV Excelsior, a exemplo de A Grande Viagem, né? E, enfim, é um ator que trabalhou bastante, fez muitos personagens e faleceu no princípio de 2018, Henrique César, né? Em 2019, faleceram dois atores do elenco. Aos 42 anos, o Pedro Bala, de A Viagem, ainda muito jovem, né? Depois de um acidente de carro, Caio Junqueira, nos deixou, né? Ele que na Record TV participou de José do Egito, foi protagonista de Ribeirão do Tempo e teve uma presença muito marcante no filme de sucesso Tropa de Elite, né? Além de muitos outros personagens. E, além dele, aos 87 anos, devido a uma sepsis pulmonar, né? É um quadro, salvo engano meu, muito semelhante à septicemia que vitimou Cláudio Manbert, né? Só que, no caso aqui, focado nos pulmões, aos 87 anos, uma sepsis pulmonar nos privou do talento de Lafayette Galvão, que em A Viagem interpreta o irmão André, que os personagens encontram quando falecem e vão para nosso lar, né? Lafayette Galvão, além de ator que participou de outras novelas, né? Como Quem é Você, também a história de Ana Raizé Trovão, enfim, Lafayette Galvão também era roteirista de televisão, né? E nos deixou em 2019. E em 2020, infelizmente, tivemos aí mais duas perdas no elenco de A Viagem. A do Julião, da novela, que era Gésio Amadeu, que algumas semanas falamos dele com mais vagar aqui no In Memoria, né? Foi um dos nossos primeiros programas da série, inclusive. Gésio Amadeu, que está no ar na reprise de Flor do Caribe, né? E foi internado com um quadro de hipertensão, mas acabou se infectando com o coronavírus no hospital e veio a falecer, né? E recentemente, agora no mês de dezembro desse ano de 2020, Eduardo Galvão, ainda muito jovem, né? Gésio Amadeu aos 73 anos e Eduardo Galvão aos 58. Eduardo Galvão foi também vitimado pela Covid-19, né? E Eduardo Galvão além de A Viagem participou de diversas outras novelas, né? A mais recente foi Bom Sucesso no papel do doutor Machado, não é? A primeira de todas foi em 1989 O Salvador da Pátria de Lauro César Muniz na qual ele vivia o Regis e havia sido escalado inicialmente para viver Sérgio, filho do deputado Severo Blanco que era Francisco Coco mas de filho ele virou genro de Francisco Coco na história porque ele se casa com a irmã de Sérgio a Rafaela que era Najara Tureta, né? Além dessas novelas Eduardo Galvão participou de Despedida de Solteiro como Pascual Papagaio participou de Araponga também foi o Arthur Bicudo dono da agência Caça Talentos com Angélica Antônio Pedro Antônio Tornado Ana Furtado Helena Fernandes sua esposa em Bom Sucesso, né? Cláudia Rodrigues enfim além de muitos outros trabalhos em Sensato Coração também na novela na novela da Band foi o grande vilão o Lúcio em Dance, Dance, Dance uma carreira que sempre nos transpareceu através dos personagens que ele fosse o que todo mundo disse que ele era agora quando infelizmente faleceu uma pessoa do bem e de bem uma pessoa legal sorridente simpática amiga de todos e que a perda dessas pessoas que transmitem coisas boas para nós pela televisão é sempre ainda mais sentida porque você se priva não só do talento de interpretação daquele artista mas também da figura humana que ele representa para nós embora não os conheçamos pessoalmente e também dos seus amigos das pessoas que contracenaram com ele ou que dizem quando essa pessoa infelizmente falece como no caso agora recente de Eduardo Galvão que é mais um dos atores de A Viagem que nós infelizmente já perdemos desde 1994 quando a novela foi lançada o Em Memória desta semana desejo a você que curta pela primeira ou segunda ou terceira vez enfim a novela A Viagem que está de volta no canal Viva para rever esses talentos todos e que na próxima semana nós estejamos juntos novamente muito obrigado um abraço e até mais